Música O Rio Grande do Sul possui 89% das reservas brasileiras de carvão mineral. O polo carboquímico é um projeto que incentivará o uso diversificado do carvão no estado. Nesta terça-feira, a secretária de Minas e Energia, Suzana Kakuta, fez uma apresentação detalhada sobre o polo carboquímico do Rio Grande do Sul para prefeitos das regiões do Baixo Jacuí e Campanha. É o engajamento das cidades, desses dois polos produtores de carvão, neste grande projeto que é o polo de carboquímica. Nós temos avançado na questão do polo da carboquímica a partir de um conhecimento de uma estratégia internacional. Hoje nós criamos todos já um sistema de apoio por parte do estado através de um conjunto de políticas públicas. E o que a gente mais quer com esse projeto é redescobrir o carvão gaúcho, agora a partir da tecnologia, da inovação, saindo daquela questão da termoelétrica, que é o seu uso tradicional, e indo para um uso de mundo, que é o que o mundo inteiro está fazendo, que é gás natural de síntese e outros produtos derivados. O governador José Ivo Sartori participou do evento e destacou que o papel do estado é criar políticas públicas para estimular a produção e diversificar a atividade econômica. E o polo carboquímico é exemplo disso. Eu acho que isso é um legado. É um legado. Pode ser a ideia, pode ser a convicção, pode ser as grandes diretrizes, o grande comportamento, mas, na verdade, eu acho que isso vai servir para quem vier depois de nós. Já tem instrumentos, já tem conceitos e tem a perspectiva de serem realizados esses processos como um todo. O polo terá dois complexos, o do Baixo Jacuí, que inclui nove municípios, e o da região da Campanha, que também compreende nove cidades. O projeto também cria o Programa de Incentivo ao Uso Sustentável e Diversificado do Carvão Mineral do Rio Grande do Sul. O impacto deste projeto transcende as fronteiras do município, principalmente Charqueadas, Eldorado, região carbonífera. Mas o impacto deste projeto vai ser muito grandioso para o estado todo, visto que o último investimento de tamanha magnitude foi o da CMPC. E agora nós estamos com esse empreendimento em torno de 4,5 bilhões de dólares. E agora nós estamos com esse empreendimento em torno de 4,5 bilhões de dólares.